Música Bom, nós vamos mostrar agora como construir uma abraçadeira Para você adaptar o bagageiro na bike Acontece que muitas vezes o pessoal Ou o cano aqui da bike é um pouco diferente Que nem esse aqui já é amassado, ele é conformado ali Então fica um pouco mais difícil você comprar uma abraçadeira pronta para colocar ali A abraçadeira que a gente tem que colocar É a abraçadeira que fique com os pininhos para cima Essa parte para cima para ligar aqui no ângulo do bagageiro Pode ser aqui ou pode ser aqui Nesse caso aqui eu tinha a opção ainda de colocar aqui Mas a adaptação eu não gosto muito de colocar aqui E preferi construir uma para amarrar aqui E como esse cano aqui é um pouco achatado E também não tinha abraçadeira nem para tentar amassar Para colocar ali onde eu fui tentar comprar Então eu resolvi fazer uma E aí surgiu a ideia de mostrar como fazer Essa fita aqui é uma fita galvanizada Que o pessoal usa nos postes para colocar fio, esse tipo de coisa Porque ela é toda furadinha, você coloca no tamanho certo E ela molda bem Então eu como já tinha essa fita aqui por outro motivo Eu resolvi tentar adaptar Então a gente usa essa fita que você compra em casa de parafuso Que é uma fita furada Ela tem duas larguras Aqui a gente pegou a menor Você precisa de um parafuso Que tenha mais ou menos dois centímetros de comprimento aqui na rosta Porque tem essa parte E às vezes aqui para ele ficar justinho ele não fecha inteiro Então precisa que ele tenha um comprimento maior Para dar, conseguir fazer, ajustar tudo isso E aí a porca O legal agora é comprar Às vezes fazer porca e contra porca Existe uma porca que vem com uma borrachinha Que ela segura, ela não deixa destravar Então são essas três coisas E daí tem para tornar a abraçadeira um pouquinho mais Para não riscar o quadro, esse tipo de coisa A gente corta um pedacinho de câmera velha Que a gente coloca aqui E para facilitar Usa um fita isolante Para você, para ela ficar quieta aqui Para que você, na hora de colocar Que a coisa ali é um pouco mais complicada Ela não saia do lugar E também até para deixar tudo pretinho Que eu deixei aqui Coloquei e deixei ela toda preta Para não ficar muito estranho na bicicleta Então ali eu medi Não era se é médio cano Mas se for usar essa daqui Se você contar nove furos aqui Já vai dar E eu estou fazendo essa outra Porque como isso aqui é mole Tem vibração e peso e tudo mais Vou levar duas dessas aqui a mais de reserva Se caso tiver problema Então você conta aqui Você pega a fita Conta nove furos Aí com o alicate ele corta de um lado Depois você vira e corta do outro Cuidado que quando você corta Isso daqui ele voa longe Então você vai cortar do outro lado aqui E aí você vai ter esse pedaço Aí as pontinhas dela aqui São extremamente importantes Você tem que pegar um outro alicate E virar a pontinha dela Bem justa aqui O máximo que der E depois amassar essa ponta Para evitar machucar Até porque Aqui é uma região que você não vai Mas se você for mexer no freio Aqui e a ponta tiver Você escapa, corta a mão Não é legal Então faz esse arremate Você vira as duas pontinhas Para dentro Só para tirar essa ponta de corte Feito isso Aí obviamente você corta A câmera Lá e ajusta Para sobrar os dois furos Você tem que sobrar Um furo de cada lado Porque ela vai fechar Dos dois lados E aí com a fita isolante Você simplesmente Vai cortando um pedaço aqui Aí ela dá um arremate legal Não bota muita fita Porque às vezes fica justo Ali Não engorda demais Porque pode ficar justo E aí fica difícil Colocar ali Basicamente é uma passada só Aí sobra esse daqui Aí você pode Sei lá Tentar Para deixar mais bonitinho Coloca no meio Virado para o outro lado Abraçadeira com borracha Que ela vai ficar assim Você vai botar aqui Botar o parafuso Colocar o negócio no meio Com esse parafuso Usa parafuso de inox Faz uma diferença com o tempo Você tem uma abraçadeira Para colocar Ali com emborrachada Bonitinho Com custo bem baixo Então essa é a dica Para fazer uma Abraçadeira Para adaptar bagageiro Ou qualquer outra coisa Que você queira colocar Na bicicleta Tá bom?